olá meu povo lindo tudo bem com vocês hoje é um vídeo que eu estava precisando fazer para conversar com vocês de coisa boa então se você é minha seguidora e quer ganhar presente continua assistindo esse vídeo mas antes se inscreva aqui no canal deixe seu like que é muito importante me siga lá no instagram arroba consultoria ponto carol martins é se você não sabe agora vai saber eu é me mudei e aí com a mudança eu olhei falei gente enquanto embalagem muita embalagem de kits para presente quais embalagens caixas assim para montar kits que eu sempre mostro aqui pra vocês no canal e aí eu tenho bastante mesmo aí eu pensei vamos fazer uma ação com as minhas seguidoras e é por isso que eu decidi gravar esse vídeo hoje é então é presta atenção você que a minha seguidora e comprou produtos na jango usando o meu cupom aí eu pensei qual a estratégia como que eu posso fazer como eu posso presentear né então que eu vou fazer você que comprou na jango usando o meu cupom vai lá dar um print no seu pedido e me manda lá no instagram arroba consultoria ponto carol martins e aí eu vou separar da seguinte forma quem comprou em outubro novembro dezembro vou sortear duas pessoas e quem comprou agora em janeiro e comprar em fevereiro vou sortear mais duas pessoas tá bom gente pensei uma forma de abranger mais pessoas então como teve gente eu tinha falado lá no instagram que eu ia fazer ainda tava pensando na forma mas aí eu pensei poxa quem comprou lá antes né então vamos colocar outubro novembro e dezembro quem comprou usando meu cupom duas eu vou sortear aqui pra poder é mandar como eu vou fazer vou separar são embalagens sortidas vou mandar de vários tamanhos várias temáticas vou mandar e é aí você é sorteada a gente calcula o seu frete você paga só o frete e eu envio pelos correios tá então que vocês acharam gente foi uma forma que assim graças a deus tem muitas embalagens aqui muitas mesmo e tive noção com a mudança e aí eu falei assim poxa porque não abençoar a vida das minhas seguidoras que estão aqui né então você não vai pagar nada pelas embalagens vai poder trabalhar fazer um dinheirinho e aí eu agrado aquelas pessoas que estão ali sempre junto e que foram lá acreditaram na minha indicação e tudo mais é uma forma de eu colaborar é pra vocês que vocês acham que vocês acharam da ideia coloca aqui nos comentários então fica combinado assim tá vocês enviam pra mim gente envia esse vídeo compartilha com muita gente para que possa chegar nas pessoas porque às vezes a pessoa o youtube não entregue a pessoa comprou e não vai participar né então outubro novembro dezembro você que comprou na jango me manda o print do seu pedido e aí eu vou sortear duas pessoas que vão enviar a embalagem só te mando ali ó ficou tanto frete aí você faz picos do frete e eu envio para você as embalagens e janeiro e fevereiro quem comprar lá eu também faço o envio para duas pessoas combinado assim e aí vocês acham então deixa aqui nos comentários ajuda a engajar esse vídeo é uma forma de eu é retribuir o carinho e a confiança de vocês não é patrocinado pela jango nem nada mas a jango está sempre ali junta né então é uma forma de eu agradar quem confiou na minha indicação é isso meu povo eu já vou postar logo esse vídeo para vocês poderem ver logo então aguardando as embalagens de páscoa da jango chegar para mostrar para vocês algumas ideias tá bom um grande beijo até o próximo vídeo tchau